Fala galera, beleza? Aqui quem fala é João Eduardo, setorista do Clube Atlético Paranaense. Eu tô aqui pra conversar com vocês sobre mais um boletim informativo do Furacão, pra você ficar ligado no dia a dia em tudo que acontece do Clube Atlético Paranaense. Então vamos pra mais um então? O Atlético venceu, venceu jogando bem o Grêmio pelo Brasileirão. E roubou bastante atenção nesses últimos dias, que é o atacante que atua pelos lados. É um cara muito novo e vem se destacando na equipe do Atlético, mostrando muito poder ofensivo, muita variedade de ataque, que é justamente um setor que tem sentido um pouquinho mais de dificuldade do Atlético. Quando a gente fala do Atlético 2021, é uma equipe que a gente sabe que a defesa é muito forte, tem números extraordinários na defesa. A equipe principal, com o Antônio Oliveira, sofreu apenas 4 gols em 14 jogos. Então é um número extraordinário. Foram 10 partidas sem sofrer gols. Mas, quando assuntou o ataque, é uma equipe que ainda tem alguns pontos em abertos. E um nome que é a unanimidade no ataque do Atlético, hoje em dia, da torcida, é o nome do Vitinho, né? Não à toa, a gente vai comentar aqui pra frente, é um nome que foi ventilado nos clubes lá de fora, lá na Europa. O jogador despertou interesse, até porque tem mostrado muito potencial, né? Se a gente parar pra analisar, o Vitinho nessa temporada marcou 5 gols pelo Atlético, nesses 14 jogos, vale lembrar que nem todos ele iniciou como titular, e também o Atlético nesse período marcou 20 gols. Então, basicamente, o Vitinho ganhou por 25% de todos os gols marcados pelo Atlético. E outro ponto bem importante que eu tava comentando com outros autoristas aqui do site, é que desses 5 gols, 4 foram gols extremamente fundamentais, que são aqueles gols, que é um daqueles gols que mudam o placar, né? Como a gente pode dizer no bom português, que são, ele marca um gol na vitória contra o Metropolitanos fora de casa, ele marca dois gols, né? Que ele sai do banco de reserva pra entrar, e marca dois gols na vitória, no clássico contra o Petiba, na Arena Baixada pelo Campeonato Paranaense, marca o gol da classificação contra o Avaí na Copa do Brasil, apenas o gol contra o Alcas, que foi o terceiro daquela goleada de 4x0, é um gol que, em teoria, não faria falta pro Atlético. Já os outros gols dele são extremamente fundamentais, em partidas que, se não tivesse o gol dele... Então, ele é um jogador que tem sido bem, bem importante no Atlético nessa temporada de 2021, e não à toa, levantou interesse da Europa. Que nem a informação é da jornalista Nadia Mawad, do Globosport.com, né? Ela trouxe a informação que a Fiorentina da Itália demonstrou interesse no Vitinho, né? Nessa negociação, vale frisar dois pontos. O primeiro é que o jogador tem um contrato razoavelmente curto, o contrato do Vitinho é só até a metade do ano que vem. E junto com esse contrato um pouco curto, também tem um salário baixo. A gente não vai estar entrando aqui em detalhes de valor, mas o Vitinho acaba... Segundo informações que a gente tem, é um salário um pouco... Muito porque esse contrato dele foi assinado em 2019, quando ele tinha ali 18, 19 anos, e tinha recém subido para o time principal. Então era um jogador ali que teve um... Ele tinha um salário de base, foi promovido para o time principal, houve essa renovação, então não é um salário tão grande, porque na época foi assinado ele, como sendo um jogador reserva, que estava ali fazendo sua transição para a equipe principal. Não era um jogador titular naquele momento, então não tinha um salário de titular naquele momento. Então existe essa possibilidade do Atlético querer renovar o vínculo dele, para quem sabe prorrogar em mais três anos, e ter uma... E dar um salário um pouquinho mais alto para segurar o atleta, mas também existe interesse talvez de vendê-lo. Vale lembrar que o Vitinho tem apenas 22 anos, e é um jogador que durante sua carreira na base no Atlético, teve suas passagens pelas seleções brasileiras, pela seleção brasileira de base, e isso chama muito a atenção dos clubes da Europa, que acabam mapeando esses jogadores. Então, esses clubes mapeiam bem quem são os destaques, e quando esses destaques na base acabam tendo bons resultados na equipe principal, esses clubes, opa, voltam a ligar o radar e vão atrás, porque você pega ali, opa, o moleque teve bom desempenho na base, e agora no principal está conseguindo se afirmar, significa que realmente ele pode ser tudo aquilo que a gente viu ali na base. Então existe sim esse interesse de clubes na Europa, muito porque, pelo que ele tem fazendo agora, e muito porque ele já fez, ao longo dessa base, defendendo o Atlético. Então a Nádia ali trouxe a informação que a Fiorentina da Itália é um dos clubes interessados, deve ter outros clubes também, porque a gente ainda está em um período de janela fechada na Europa. Então assim que abrir a janela, que os clubes vão começar a se movimentar um pouquinho mais. Então o Atlético ainda não tem um valor exato do que seria essa sondagem. Então muita gente pode estar vinculando alguns valores, mas esses valores são muito mais na base do achismo do que de uma tendência de mercado do que propriamente de uma proposta, porque como as janelas estão fechadas, não poderia acontecer uma proposta. O que há de concreto é que o Atlético tem sim, é mostrar interesse em tentar renovar o contrato com ele, até mesmo porque assim, com um contrato mais longo, você consegue se defender de uma proposta razoavelmente baixa da Europa, porque o clube dá uma proposta um pouco mais baixa e percebe que o contrato está acabando. Então assim você renova o vínculo, assim você consegue pedir um valor maior numa negociação. Então isso sim é concreto. O Atlético está tentando uma renovação com o Vitinho, até porque mesmo se não houver uma proposta, um jogador de apenas 22 anos, que é destaque na equipe, que a gente já comentou. Somando, para a gente fazer um comparativo, os atacantes, o camisa nova do Atlético, que hoje tem a briga entre o Renato Kaiser e o Babi, o Kaiser marcou 3 gols, o Babi marcou 2. Então somando os dois camisas novos do Atlético, tem o total de gols equivalente ao Vitinho, que seria um ponto ali, que atua mais pelo lado esquerdo. Então é sim um jogador que tem entregado bons números, e hoje é titular nessa equipe do Atlético. Então o Atlético quer renovar muito por isso, porque é uma peça hoje importante, é um setor que o Atlético não tem tantos jogadores ainda, tem basicamente o Vitinho, o Nicão, que também tem período de transição, que pode acabar deixando o Atlético ou não, o Carlos Eduardo, e o Jajá na base, que está fazendo esse momento de transição, mas ainda não se firmou como titular. Então o Atlético não tem tanto aquele setor. Então é sim uma posição do Atlético, não seria a posição ideal para o Atlético vender jogador. Se vender, vai ter que ir sim para o mercado. Então, se vier uma proposta para o Atlético aceitar, tem que ser uma proposta vantajosa para o jogador, e também vantajosa para o clube, pois o Atlético não tem tantas opções ali no setor. Então pessoal, encerramos mais um boletim por aqui. Se você quer saber mais informações sobre o caso do Vitinho, acesse lá, esportenosmundo.com.br barra atlético, que saiu uma matéria bem detalhada sobre o caso, e também outras matérias sobre o Atlético, assim você não pode ir na dia do furacão. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos aqui do Esporte nos Mundo, que é sempre um conteúdo melhor que o outro. Muito obrigado, e até uma próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho